Quem brincar com a escola, nós vamos levar a sério. E vai ter que responder na polícia. Tem uma de polícia sim, quem resolve é a polícia. É a delegada com sua equipe, é o comandante com sua equipe. Mas isso que está acontecendo no mundo é uma movimentação estranha, é uma movimentação do ódio, e nós estamos em um momento de pregar a paz. Nós estamos em um momento de alertar as pessoas que nós vamos continuar nos abraçando, nos joiando, porque não vai ser o ódio que vai nos separar. O apelo é para aqui os gestores escolares, não só da rede estadual. Aqui a preocupação de um governador da Bahia é com a preocupação com a educação municipal, com as escolas particulares, com a rede da universidade. E o apelo, é um apelo de segurança pública tão dado limite. Mas é um apelo que nós temos que cuidar daquela filosofia psicológica da saúde mental das pessoas.